Ela estoca, no caso, para posteriormente se alimentar dessa larva. Então, os cupins têm uma formação muito importante na questão do cerrado. A característica também desses animais do cerrado seria a resistência. Por que isso? Porque o cerrado, ele praticamente tem uma variação de temperatura e de ambiente muito grande. Então, praticamente, a gente tem em torno de seis meses de chuva. Há seis meses de sol intenso, com uma queimada natural. Essa queimada natural, o fogo que ocorre lá, já ocorre há 30 mil anos. Então, o que acontece? Isso é uma queimada natural que, na época do final da seca, no início das chuvas, os raios pegam nas folhas, nas gramíneas secas e pega fogo em tudo. Que é um fogo que não compromete. Por quê? Porque o vegetal de lá já é acostumado, os animais também já são acostumados. Isso tudo tem um benefício muito grande. Por quê? Porque depois de passar a queimada, vai se florescer brotos, flores que servem de alimentos para alguns veados, alguns cervos. Então, isso é uma reciclagem natural. Isso é feito há milhões de anos, mais antigo que o Amazonas. O cerrado se assemelha muito com a savana africana, onde se tem aquela noção que é só período seco. Não é. Na chuva, esses mamíferos e outros répteis são beneficiados, porque a chuva, quando elas vão se formando rios e cachoeiras, isso elas vão transportando os peixes. Inclusive o Pantanal, que fica um pouco mais abaixo. Então, é interessantíssimo que já foi filmado isso. O jacaré do Pantanal, de boca aberta, eles são territorialistas. Um aceitando o outro, um ao lado do outro, de boca aberta. Quando o rio está se formando, esperando o peixe na boca. Como aquela questão do urso, do urso pardo nos Estados Unidos. Então, se assemelha muito a isso. Então, eles ficam com a boca aberta e vai se alimentar. As pessoas imaginam que não tem água. Isso é que não se deve ver por aí. Quer dizer, são praticamente seis meses de água. Então, os animais, eles vivem... São animais também que tem não só no cerrado, como também tem no Pampa, como também tem no Mato Grosso, como a Ema, o Lobo Guará. Então, são animais em comum ali. Mas o Tamanduá, o Tamanduá, como mamífero, né? Ele, eu acho um dos mais interessantes também, porque ele se alimenta do cupim. Essa coruja tem uma peculiaridade, tá? Como o nome já diz, é coruja buraqueira. Por quê? Porque ela faz o ninho, faz a casa dela, a moradia no solo. Ela cava buraco, ao contrário de todas as outras corujas. E lá dentro mesmo, no buraco, como eu falei, ela também utiliza o cupimzal como base para ver se algum predador está se aproximando. No caso de risco, elas entram dentro do buraco. É muito difícil pegá-las lá dentro. E também tem o sistema de irrigação, que se chover muito, não chega a não dar a ponto de alguma morrer afogada. Eles sofrem as ameaças das mais diversas, né? Desde a caça ilegal, ou para abater, para se consumir, ou para fazer o tráfico de animais. E a queimada, que não é natural, porque lá já tem a queimada natural. Então, quando ocorre a queimada, isso nutre a terra, a queimada natural. O homem tende a acelerar essas queimadas naturais. Ele queima para fazer pasto, então isso também é um outro fator que prejudica os animais de lá, a fauna de lá. No zoológico, a gente vai encontrar a ema, o gavião carcará, a siriema, a arara canindé, urubu-rei, socó, lobo-guará, onça-pintada, anta, tamanduá-bandeira, tamanduá-mirim, paca, tucano-toco, tatupeba, viado-gatingueiro, saguí de tufo branco, macaco-prego, gavião de casaca de couro, cascavel. Atualmente vivem no Cerrado cerca de 20 milhões de pessoas. O crescimento dos núcleos urbanos e a expansão das áreas para plantio ameaçam o futuro do bioma. Árvores secas, queimadas, renascidas, tortas carcomidas, entre capim e resvalantes, nos interflúvios, nas encostes pedregosas. Cerrado Berço das Águas, né, o Brasília, por exemplo, a gente fala muito por conta do jardim, ele não tem rios caudalosos, né, como em outras regiões, mas é um lugar onde nascem as águas, berço das águas do rio São Francisco, né, e a importância da gestão desse recurso, ele é de fundamental importância, porque não adianta eu querer cuidar de um rio enorme se eu não cuido da nascente dele, se eu deixo desprotegida toda a nascente, se a ocupação desordenada vai invadindo, assoreando aquele lugar. Qual a importância de eu cuidar na ponta se eu não cuido do meu filho na hora que ele nasceu? Ele sofre, é um conjunto de impactos que ele sofre. As produções agrícolas, né, produção de soja, monocultura, as expansões urbanas também causam um impacto muito grande, a retirada de água, enfim, a infraestrutura para o desenvolvimento, tem que se chegar no equilíbrio para que isso seja, conviva de uma forma pacífica, né, porque é uma perda, porque não tem estudo ainda o suficiente para você saber se, por exemplo, você fazer uma barragem ou fazer uma plantação, você perde espécies que realmente só ocorrem, ocorressem naquele determinado espaço. Então precisa ter muita pesquisa também para a gente conseguir direcionar melhor esses impactos. A principal ameaça é a ocupação desordenada do espaço. A gente tem uma estação ecológica que está no meio da capital federal, são 5 mil hectares de unidade de conservação que sofre uma pressão antrópica muito grande. Além do adensamento urbano, de soja, de cana, de áreas, né, para plantio de monoculturas, mas eu acho que o desconhecimento, a falta de informação é o pior problema social. A relação do homem com a natureza sempre foi marcada por dois extremos. Se por um lado o homem é capaz de agredir, devastar, eliminar, poluir e degradar, por outro, ele também pode recuperar, preservar, proteger, reflorestar e principalmente orientar e despertar nas novas gerações a preocupação e o respeito pelo meio ambiente. Nuvens seguidas de vermelho, nos horizontes abertos e atrás, descortinantes e desconcertantes, nuvens orquestrais, plasmadas contra o azul absoluto, total, onipresente. O que a gente poderia fazer para preservar seria, primeiro, mudar um conceito de uso do recurso natural, né, até assim, cotidianamente. Por isso que eu acho que a educação ambiental, direcionada para a criança, ela tem um efeito extremamente positivo. Porque a criança também passa a educar os pais e forma uma multiplicação das informações que a gente passa, né, da importância. Então, porque essas pessoas também vão crescer, essas crianças vão ser gestores, presidentes, enfim, são pessoas que vão estar no poder em uma outra geração e elas precisam incorporar uma outra forma de lidar com o meio ambiente, né. Então, são várias ações. A educação ambiental, com certeza, é fundamental. A pesquisa é absolutamente fundamental também. Porque você também, para preservar, você tem que conhecer. Na verdade, está tudo interligado. Porque o meio ambiente também te dá essa noção de que nós não estamos isolados. Quando você pensa também em Cerrado, eu estou pensando em Mata Atlântica, Mata Amazônica e Planeta Terra. Porque o que ocorre aqui, no Cerrado, no caso, vai ter uma repercussão para todos os outros biomas. A educação ambiental tem um papel extremamente importante. Porque ela traduz a informação e o conhecimento que é gerado através da pesquisa, dentro de unidades de conservação, dentro de instituições públicas que fazem pesquisa. A educação ambiental traduz o conhecimento, informa para que as pessoas possam se sensibilizar, se apropriar desse conhecimento de forma lúdica, de forma rica, né, para ajudar a cuidar. Esse é o papel da pesquisa, né. Esse é o papel, não da pesquisa, mas da educação ambiental. Traduzir informação científica em linguagem simples e acessível para que a comunidade possa se apropriar de conhecimento e gerar mais informação, informação de qualidade, que é informação de boca a boca. É o que eu falo para você e que ele vai falar e que ele vai replicar para o filho. Isso é o mais importante. Esse é o desafio da educação ambiental. A relação do homem com a natureza, especificamente no Cerrado, é uma relação extremamente importante. Não adianta só eu falar de Cerrado e dividir com você um sentimento de andar numa trilha, de exaltar a natureza, de abraçar uma árvore. Se eu não cuido da gente, se as pessoas não cuidam de si, né. Se as pessoas não estão bem consigo mesmo, se as pessoas socialmente não vivem bem, elas não vão cuidar do Cerrado. E veja estas e outras belas imagens. Por hoje é só. Mas o seu trabalho, professor, de mostrar o valor e a importância do Cerrado, não pode parar. Se quiser usar o programa para isso, é só pedir a sua cópia para a ouvidoria da Multirio. O telefone é 2528-8282 e o e-mail é este que aparece na sua tela. Para encerrar, a gente recita mais um trecho do poema Flora do Cerrado, do professor Antônio Miranda, cuja iniciativa de usar a poesia para enaltecer as belezas e denunciar as agressões ao Cerrado, pode ser uma boa dica de atividade, não acha? Até a semana que vem. Tchau. A natureza aqui é árdua e serena, impassível, fossilizada, sem beirada, é pródula, profícua, infalível, implacável, valendo todos os adjetivos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto